Em Noites de Libertadores, rolam as festas mais insanas da América do Sul. Vamos tocar ali tudo lá na bancada? Vamos, é guerra. Então tudo se exponencia na Libertadores. E aqui no Beira-Rio, parte disso é por causa da quantidade de bandeiras espalhadas nesse setor. O material é... Sagrado. Muito sagrado. Se tiver que defender nossas cores, a gente vai defender até a morte. O Pelé e a Netshoes me trouxeram aqui pra Porto Alegre pra entender por que as bandeiras e os traços significam tanto pra torcida colorada. O Beira-Rio tem uma atmosfera diferente em Noites de Libertadores, seja fora do estádio no esquenta da torcida ou dentro, o que chama muita atenção de quem assiste os jogos do Inter pela TV. Vamos defender, vamos lutar até morrer, seremos campeões! Além das músicas e a coordenação da torcida, já há alguns anos o setor popular do Beira-Rio fica lotado com faixas, colocadas de um jeito diferente de outras partes do Brasil. E como eu vim até aqui, fui convidado pra acompanhar a preparação da Guarda Popular, a maior torcida do Inter, e entender algumas coisas que fazem parte desse ritual. No nosso material, quem coloca a mão é só nós. Ninguém, clube, nada, é somente nós, até pra gente ter o controle de tudo, e ter a segurança que nada vai sair além do controle nosso. A gente pega, chega na hora ali, ô meu, vamos tocar ali tudo lá na bancada, vamos, é guerra! Uma coisa importante que eu aprendi enquanto eu trocava essa ideia, é que quando eles dizem barra, eles se referem a duas coisas. Há essas faixas que ficam na vertical de toda a bancada, e a própria torcida, que tem todo um estilo de torcer baseado nesses panos. Um jeito de enfeitar a bancada que não nasceu aqui. Na Argentina e no Uruguai, a questão da territorialidade e do pertencimento ao time, aquela coletividade, tem um peso muito grande, que acaba gerando, digamos, uma forma de torcer um pouco mais extrema. Então, a partir dos anos 2000, que surgem aqui no Rio Grande do Sul as barras, do Grêmio e do Inter, eu acho que muito por influência dessa possibilidade maior de intercâmbio com as barras argentinas e uruguaias. Mas além do estilo importado das fronteiras, uma coisa comum entre outras culturas de torcida também é forte nas barras, o respeito incondicional pelo seu material. O material é sagrado, muito sagrado. É um sentimento, não interessa se ele ter 20, 30, 50 anos, aquilo ali é uma coisa valiosa para nós. Nosso trapo já é uma cultura nossa mesmo. É uma cultura que a gente vem todo dia querendo fazer mais e mais. O patrimônio da torcida, acho que as faixas são as coisas mais importantes. A gente precisa dessa energia. As torcidas, as barras, elas vêm o seu clube e elas próprias como um misto de nação e tribo. Elas têm seus códigos, suas regras de conduta. E a bandeira, ou os trapos que trazem ou ídolo, ou bairro, ou um simbolismo importante de alguma forma, elas são consideradas emblemas maiores daquela identidade. Então, se um adversário teu te rouba uma bandeira, significa que tu não conseguiu sequer ter a capacidade de respaldar e de resguardar a tua paixão, entendeu? Aquele emblema da tua paixão. Quando a gente pega algo, núcleos ou pessoas pegam algo, é um troféu. Um troféu e vira para baixo e deu. E quando uma torcida pega a barra ou a bandeira de alguém, tem aquele corre para recuperar? Gosto de perder? Eu não gosto de levar desaforo para casa, né? Então, a gente vai tentar ao máximo recuperar. Alguém vai chorar, a mãe de alguém vai chorar. Um caso emblemático, que foi a questão do roubo do trapo da torcida do Racing pelo Deportivo Cali. O Deportivo Cali tinha jogado na Bolívia e a torcida, os colombianos viajam muito para o futebol, resolveu ir direto para Buenos Aires para esperar um confronto uma semana depois com o Boca. Nesse meio tempo, eles roubaram o trapo da barra do Racing, se gabaram nas redes sociais, mostrando nas redes sociais que haviam roubado. E aquilo envolveu, de tal forma, a polícia em Buenos Aires, que a cidade foi declarada como alerta vermelha. Porque era um confronto iminente, porque a torcida do Racing iria atrás da torcida do Deportivo Cali. A polícia de Buenos Aires prendeu 50 e poucos colombianos lá em Buenos Aires com machadinha, faca, navalha e tal, e disse que tinha recuperado a bandeira. E daí, um mês depois, sei lá quanto tempo depois, de novo, a torcida do Deportivo Cali colocou uma mensagem no Instagram mostrando a bandeira. Então, não era bem assim, não se sabe bem onde é que andou o trapo. As arquibancadas são cheias de símbolos e códigos, por isso as bandeiras são tão importantes. Além de serem usadas para apoiar o time, fazer protestos ou provocar os rivais, contam a história do futebol de um jeito que ninguém mais conta. Se tiver que defender nossas cores, a gente vai defender até a morte. Não tem essa. As barras encontram esse espírito sul-americano de vivenciar o time, que é manifestado pela fórmula de todos esses. Então, tudo se exponencia na Libertadores. Nos 90, a gente deixa a vida aqui dentro, onde a gente esquece de todos os problemas e cai para dentro da peleia. Curtiu esse episódio do Subiculturas? O Brasil está lotado delas. Então, diz aí nos comentários onde a gente tem que ir no próximo episódio. Porque você sabe que a gente vai mostrar o futebol que ninguém fala, mas todo mundo vê.